Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, começando para vocês mais um vlog. Esse mês de fevereiro eu vou lotar vocês de vlog, então se preparem, eu estou intercalando conteúdos e vou colocar bastante vlog que eu sei que vocês gostam, inclusive vocês me contaram lá no meu Instagram, na enquete que eu fiz, aproveita que se você não me segue, vai lá me seguir, então hoje é quinta-feira, agora estamos indo para a academia e eu vou começar a gravar para vocês quinta, sexta, sábado e domingo. Esse pré-feriado aí de carnaval, então quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Gente, é de leite, chegar na academia tem que vir e encher minha garrafinha de água antes de começar o treino. Gente, apareci toda arrumadinha, olha! Eu saí da academia, fui em casa, tomei meu pós-treino, tomei um banho, me arrumei e agora estou indo lá para não mais pelo. Quem assistiu os vlogs de janeiro viu que eu comecei a fazer fotodepilação na axila, a depilação mais definitiva. Gente, deixa eu contar para vocês que eu estou apaixonada. Tem um mês, porque é uma vez por mês que a gente faz a sessão, são 10 sessões, essa é a minha segunda sessão. Em um mês você não pode depilar com cera, você só pode raspar se crescer, se você achar que tem necessidade. Nesse um mês, na primeira semana, eu raspei com o gilete mesmo e depois, tipo, ficou uns 15 dias sem pelo algum, sabe? Deu até, tipo, uma falha. Então, assim, foi muito legal por ser a primeira sessão e ter esse resultado, já fiquei surpreendida. Agora, no finalzinho, que começou a crescer, mas, tipo, bem pouquinho, está falhado e está fino. Então, eu fico imaginando, né, a segunda, terceira, até a décima sessão, os resultados provavelmente vão ser ótimos. Eu até compartilhei com as meninas, né, que eu fiz tratamento estético e elas estão, sim, apaixonadas também pelo resultado que elas foram acompanhando. Semana por semana, né, os resultados comigo. Então, assim, é muito bom, realmente, e eu espero que quando chegar a décima sessão já não tenha pelos nenhum mais, né? E é isso, eu vou para lá fazer a sessão. A dama já até explicou um pouquinho do processo, né, lá na Não Mais Pelo, mas é isso, bora lá, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Gente, já estamos fazendo a axila aqui, ó, da mão esquerda, e não dói, é bem rapidinho, e os resultados foram ótimos. Esse arredadamento do crescimento, afinamento dos pelos, falha, então, assim, estou muito feliz, muito satisfeita. E essa é a hora que a gente não fica bonita, porque coloca esse óculos aqui, ó, mas é para proteger, né? Já fizemos o lado de cá, e agora terminando esse cá. Gente, já terminamos, ó, a Dambarice. É, tem uma novidade para vocês, para quem for de Murié região, é, eu vou convidar vocês a irem lá na página da Não Mais Pelo de Murié, curtir a página deles, e quem curtir, né, a página deles, se for minha seguidora e vier aqui, vai ganhar 10% de desconto na sessão, né? Isso mesmo, 10% de desconto. Hoje foi a segunda sessão da aula, e ela está amando os resultados. Foi ótimo, né, o resultado. Foi sim. É bem rapidinho, como eu falei para vocês, não dói. Aproveite, né, esse desconto, vai lá e curta a página da Não Mais Pelo, e, é, vem aqui também, né, fazer a depilação. Gente, saindo agora da Não Mais Pelo, ó, fica aqui, e aqui é a Praça João Pinheiro, que eu compartilhei com vocês. Agora eu vou resolver umas coisas, depois eu vou encontrar com o Leandro para a gente ir embora. Gente, encontrei essas duas lindonas, olha que lindas. Olha que fofas. Gente, agora vamos aqui numa loja de coisas de casa, e vamos comprar umas coisas para finalizar lá a parte das modificações que nós fizemos. Olha só que lindo isso daqui, queria ter espaço na minha cozinha para colocar. É muito lindo. Gente, sou fruteira. Queria ter espaço para pôr. Olha, olha esse daqui que legal, para pôr temperinhos. Olha esse, kit completo. Esse aqui eu tenho, ó, que é o porta-olho. Esse aqui é legal, que é triplo. Esse daqui também é muito bacana para colocar no armário. Para pôr lixeira, roupa suja, tá vendo? Esse já é para a closet. A gente vai comprar um trilho para colocar a cortina. E é isso. Terminar logo essas modificações. Porque eu estou louca para compartilhar com vocês como está ficando tudo. Chegamos agora, como está tarde, e hoje é dia de fazer faxina, tem que organizar tudo. A gente vai receber visita no final de semana, vai receber hóspedes. Estou muito empolgada. Vou gravar um vídeo à parte para vocês. Eu vou fazer um macarrão e vou fazer um bifinho de frango. Eu faço assim, gente. Deixa eu compartilhar. O frango, do que vocês quiserem, eu posso gravar um cozinhando com a pá. E faço bifinhos assim, ó, tipo de hambúrguer. E coloco com plástico e congelo. Daí facilita demais na hora de preparar as refeições ou lanches. E aqui esse macarrão está misturado integral com o normal. E assim o Leandro come bem. Gente, acabei de colocar aqui, ó, vídeo novo. Estava respondendo comentários. Foi um vlog. Muito legal esse vlog. Quem não está acompanhando o canal, vem acompanhar. Você chegou aqui agora, ó. Tem muitos vídeos legais para vocês assistirem. Muito conteúdo bacana. E vem se inscrever, tá? Nós estamos chegando a 550 mil inscritos. Estou muito, muito feliz. Muito grata. E, gente, não se esqueça, tá? Quando vocês assistirem os vídeos, dá um like. E também comenta, que eu amo ler os comentários. E agora, gente, já terminei as coisas no escritório. Já são quase 5 horas da tarde. Vou começar a arrumar casa. Vocês acreditam? É esse horário. Mas sim, vamos começar. Vamos que vamos. Porque eu vou receber visita no final de semana. Eu vou receber hóspedes. Então tem muita coisa para poder organizar, né? E arrumar. Então chega de blá blá blá. E bota lá. Os ajudantes de faxina. Aqui, gente, é um aspirador de pó. Eu uso ele assim para poder varrer, né? As sujeirinhas que tem no chão. E esse aspirador eu vou fazer resenha para vocês em breve. Então tem os bicos, dá para poder usar para aspirar a parede. Qualquer cantinho, tapete e tudo mais. O mope, estou amando. Coloquei aqui um produto e vou aspirar e depois passar, né? O mope, quando estivesse passando um pano. Eu fiz resenha no canal, quem não assistiu. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês conferirem. Limpim, penteadeira limpinha. Vou arrumar aqui agora os meus guardanapos de tecido. Eu coloco aqui os lisos e aqui os estampados, ó. Bom dia com essa mesinha. De quem acordou muito atrasada hoje. Mas olha que linda, gente. Essa capinha. Detox e aqui nossas comidinhas. Coloquei um passarinho, olha que fofura. Eu amo passarinhos. E guardanapo de papel, formando um mix de estampos. Poar com o coração. Então ficou assim. Hoje eu vou me certificar que eu não vou levar o controle na minha bolsa, hein? Quem assistiu os últimos vlogs vai entender. E bom dia, gente. Eu vou falar com vocês no carro. Agora sim, gente. Eu estou aqui no carro. Ontem eu comecei a arrumar a casa muito tarde. Então, assim, acabei de arrumar super tarde. E não acabei tudo. Ainda faltou a cozinha. Porque hoje eu ainda tenho que fazer almoço. Então eu deixei para arrumar a cozinha hoje. Eu não consegui levantar da cama. Sério. Eu estava muito cansada. Muito cansada mesmo. E daí eu perdi a academia. Já fui direto para o café da manhã. Já me arrumei. E estou indo agora lá para o doutor Claudio Ambrósio, né? Fazer meu tratamento de eletrolipoforese. Pronto, gente. Já estou aqui na clínica Esparta. Já começou. Hoje é a décima sessão. Passou rápido, né? Faltam mais dez. São vinte. A gente está fazendo eletrolipoforese, que é a bravadura localizada. Acabei de sair aqui. Estou na porta da clínica Esparta. Eu vou dar uma pausa nesse vlog. Porque eu vou começar a gravar para receber para vocês. E também um outro vídeo de dicas, né? Um vlog. Daí eu vou no mercado para comprar as coisas que precisa. Eu vou estar gravando nesse outro vídeo. Então eu vou pausar um pouquinho aí. Daqui a pouco eu volto assim que eu finalizar a gravação desses dois, tá bom? Gente, acabei de chegar no supermercado. E como é feriadão de carnaval, né, gente? O mercado está daquele jeito. Estou aqui na parte menos movimentada. Hoje a minha lista de mercado está enorme. Eu estou com lista para três recepções. Então pensa só, gente. Eu vou ficar no mercado, tipo, um tempão. Gente, o limão mais bonito da vida. Olha, limão siciliano. Vendo que é muito caro. R$3,29 o quilo. Mas é muito bonito. Gente, agora aqui, ó. Pegando verduras, frutas. Hoje tem morango. Enfim, morango provavelmente tem falta aqui. Eu não sei se eu falei com vocês, mas é... Os meus parentes de patinho, meus primos, minha tia, eles vão vir esse final de semana. E os meus primos vão ficar hospedados lá em casa. Então, assim, agora que a gente tem um quartinho extra, né, vai dar para recebê-los. Então eu estou fazendo compra para recebê-los. Também amanhã à noite eu vou fazer uma coisinha assim para a família, para eles. Gente, encontrei uma lindona aqui no mercado. Oi! Agora, enfim, depois de procurar a cidade inteira a semana toda, consegui encontrar um local para poder comprar o gás para o meu mini maçarico. Esse mini maçarico, ele é culinário. Eu recebi da Cristal e Presentes. E eu quero fazer, na recepção de amanhã, uma torta. Então eu vou usar ele. Aí eu vou lá agora comprar o gás, que graças a Deus encontrei um lugar que vende. E o cara falou que vai instalar para mim. Então, sim, bora lá. Vamos torcer que dê tudo certo. Gente, acabamos de chegar em casa. Olha só as horas. Já está bem tardinho, né? E olha tanto de coisa que eu comprei hoje. É quase uma compra do mês, né? Mas é que eu vou receber amanhã no sábado, no domingo vou receber na segunda. A gente estava para viajar, mas a gente não sabe se a gente vai viajar. Então já comprei coisas que estavam faltando realmente, já para a semana mesmo. Então tem muita coisa aqui que é além das coisas que a gente vai utilizar para receber. Coisas para casa mesmo, que realmente estava precisando. Vocês sabem que toda semana eu vou no mercado, compro o que falta, compro verduras, legumes e frutas, né? Então eu comprei o que estava precisando junto. Tudo isso daqui, vou mostrar para vocês por alta, deu na faixa de R$350, vocês sempre me perguntam. Eu achei o preço bom porque tem muita, muita coisa. Aqui onde eu moro realmente tem um preço bacana. Então dá para comprar muita coisa com esse valor e eu vou mostrar para vocês. Carvão para aproveitar o preço, estava com um preço muito bom, a gente quer fazer churrasco mais para frente, então eu deixei aqui. Aqui tem laranja, banana da terra, banana nanica, torradas, pãezinhos, esses biscoitinhos, pão integral, mussarela. Vou mostrar por alto porque tem muita coisa. Calabresa, presunto, tem mussarela, tem peito de frango defumado, queijo parmesão fresco ralado, queijo minas, ricota, queijo parmesão ralado assim, aqui tem tomate cereja, gengibre, maçã. Olha como é que o preço aqui é bom. Isso tudo aqui de maçã por R$1,84. Tomate, aqui a uva, R$3,79, tá vendo essa caixinha? Abacaxi, bacon que eu vou usar na recepção. Avacate, limão, carne moída, que nós compramos no açougue, que é um quilo de carne moída. Aqui tem essa mini massa de pastel, essa massa de pastel folhada, que eu comprei para fazer para o Leandro. Essa massa fresca e aqui tem essas massas. Eu comprei essas duas aqui por último, que estava com um preço bom, estava na promoção. Eu tinha comprado essas duas aqui antes, que estavam bem mais caras, estavam tipo sete e pouco cada uma, comprei a capelete de carne e o ravioli de frango. Depois comprei aqui o capelete de frango e comprei o fagotinho de quatro queijos. Então esses dois que eu comprei por último. Aqui tem queijo brie, queijo gorgonzola, geleia, coca-cola, pão de cenoura, fermento, massa de tomate, essa elefante, creme de ricota, requeijão, que eu comprei dois, suco. Esse suco é muito bom, que eu falei com vocês, que ele não tem conservante. É refrigerante para receber aqui, um molho de tomate, leite, tem semi-sinatado, tem esse aqui integral. Essa margarina é só para uma receita, então tem que ser margarina. É aqui esse bolo de churros, que eu não provei, mas eu quero fazer. Vamos ver se é bom, né, gente? Ai, de churros deve ser uma delícia. É esse macarrão, azeite, rúcula, aqui tem pera, tem cebola roxa, batatinha dessa inglesa, que é tipo calabresa, pequenininha. Aqui, manjericão, batata, alface e couve. Couve, então essas foram as compras. Olha, bastante coisa. E comprei o gás butano, que custou 15 reais isso daqui, ó. Agora, gente, eu vou guardar as coisas de geladeira e vou separar as coisas aqui por categoria, tipo, do pá recebe de sábado, do pá recebe de segunda. Separar tudo certinho para mostrar nesses vlogs para vocês com detalhes. Então, por isso que eu passei meio que por alta nesse vídeo, porque nos outros vlogs vocês vão conferir com detalhes e aí não fica muito repetitivo. Fazer 9 horas da noite, precisei adiantar, né, as coisas para amanhã. Ainda não acabei, tem muita coisa para fazer. Fiz a sobremesa, fiz também alguns petiscos para a próxima recepção, que é tipo, vai ser seguida, né? E a minha cozinha está de perna para o ar. Eu vou lotar agora a lavar louça e vou pegar o aspirador e dar uma aspirada aqui no chão, porque sujou tudo. Ainda bem que eu não limpei a cozinha ontem, né? Ainda bem. Falta limpar a cozinha. Mas eu tenho bastante coisa para fazer. Eu cozinhei a batata, vou fazer a massa agora e vou fazer também um molho. E tenho que ir para o escritório editar vídeo para amanhã, porque amanhã vai ser, tipo, impossível editar, porque amanhã cedinho eu já vou para a Mari fazer a unha. Daí já volto, já começo a organizar tudo, fazer a mesa, elaborar as coisas tudo certinho e organizar o quartinho, né? Para receber eles e tudo mais. A parte dessa cozinha. Mas olha isso, gente. Hum, temos limpadinha. Olha a bagunça. Meu Deus, que bagunça. Olha o chão. Acabei de tirar o tapete porque caiu muito. Porque eu mexi aqui, ó. Então caiu muito resíduo. Eu vou pegar o aspirador para poder já limpar. E essa louça é toda para poder colocar aqui na lava-louça. Já está lotada. E aí eu vou lotar ela mais com as loucinhas que estão aqui para colocar a lavar. Já coloquei tudo aqui na lava-louça. Limpei o pulgão. Aqui está tudo mais ou menos organizado. Nossa, isso aqui vai ficar aqui até amanhã. E a bancada já está limpinha. Ou seja, não vou dormir com a cozinha totalmente bagunçada, né? Destruída. Olha só as horas. Quase meia-noite. Eu vou para o escritório tentar editar pelo menos uma meia-hora do vídeo. E depois tomar um banho. Começou a saga procurar vagas. Vamos ver. Aqui tem um, ó. Mas está muito... É, não pode. De toço. Paragem. Idoso. Não consigo colocar. Tem essa aqui, né? Bom dia, gente! Estou indo para a Mari, né? Estou pertinho dela aqui já. Achei uma vaga agora para estacionar e agora vou colocar o calmo na vaga. Hoje eu madruguei. Acordei seis e pouco. Minha unha agora é às oito horas. Então, ó. Minhas coisas estão aqui. Vou pegar meu óculos. E, gente... Minha unha está toda acabada. Está acabada. Tudo quebrada. Olha isso. Vou acertar para vocês verem, tá vendo? Então, bora lá para a Mari dar um jeito. Gente, a Mari terminou as unhas. Hoje a gente ressuscitou esse esmalte aqui, ó. Magento da Impala. E ele é mate. Ó. Cozinhas foscas. Olha que lindas. A gente usou um adesivo de arco-íris. Ficou super fofo. Ó, é ela que é a responsável. Oi. Mari, fala com elas quando a gente pode comprar a base. A base. Eu criei um Instagram só para vendas da base. Aí o Instagram é maniadeunhasmp. Aí lá está o link direitinho. É só vocês clicar no link que vai cair direto no WhatsApp de vendas. Muita gente me perguntou onde que compra a base, que a Mari vende. Então, gente, fica aí a dica. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês conferirem. E qualquer coisa, chama ela no WhatsApp. E muitas lindonas de maniade direto, né? Ah, mandaram pedindo para mandar beijo. É, então um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. E, ó, unhas prontas. Arrasando. Feriado, né? Feriadão aí. Isso aí. Tchau. Pronto, gente. De volta o carro. Vamos embora. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu estava lendo os comentários que eu coloquei o vlog, né? Ante ontem. Que eu falei sobre gravar um vídeo falando sobre o medo de dirigir. Como perder o medo e tudo mais. E eu fiquei muito, muito feliz com o feedback de vocês. Eu amo ler os comentários. Então comentem sempre. Me contem o que vocês querem ver aqui no canal. Conteúdo que vocês gostam mais. Para eu tentar elaborar de acordo com o gosto pessoal de vocês. Porque, assim, eu sei que a maioria gosta muito de vlog. Não é verdade? Eu sei que vocês gostam de vlog. Comenta aqui abaixo, ó. Gostamos de vlog? Sim, pá! Então eu estou tentando intercalar bastante. Colocar vídeo de conteúdo. Colocar vlog. Deixar, assim, bem variado. Para vocês curtirem realmente o conteúdo que eu abordo aqui no meu canal. No meu canal, assim, não tem um nicho específico. Eu falo sobre tudo de acordo com o que eu vivo no meu dia a dia. Como vocês pediram muito para gravar um vídeo sobre medo ao dirigir e tudo mais. Eu quero a participação de vocês novamente. Eu quero que vocês deixem perguntas aqui abaixo nos comentários. Para eu gravar esse vídeo falando sobre dirigir mesmo. Aí vocês colocam a hashtag perdendo medo de dirigir. Vou anotar aqui para vocês. Daí vocês perguntem e deixam a hashtag para eu saber que é para esse vídeo. Combinado? E se você já está gostando desse vlog, clica em gostei para ajudar na divulgação do canal. Dá seu like aí, tá bom? Se está chegando aqui agora ou já me acompanha e ainda não se inscreveu, se inscreve também. Clica em inscrever-se para me acompanhar aí. Nós temos quatro vídeos por semana. Segunda, terça, quinta e sábado. Ou seja, tem bastante conteúdo diversificado. E me sigam também nas redes sociais, tá bom, gente? E é isso. Agora eu vou para casa porque eu tenho muita coisa para resolver. Meus hóspedes vão chegar. Gente, a Mari, ela fica aqui na frente, ó. Cheguei, já arrumei meu café da manhã. Ó, mamão com chia, granola e queijo branco. Gente, delicinha. E agora eu vou pausar o vlog novamente porque eu vou voltar lá para o Pá Recebe, que tem muita coisa para organizar. Gente, foi incrível a recepção. Os meus filhos vão ficar aqui em casa. Foi muito, muito legal. Se não for pedido, detalhes depois de ir ao Pá Recebe, que foi muito bacana. Acabou o primeiro Pá Recebe de 2018. Vou dar boa noite para vocês. Amanhã eu continuo gravando o vlog. A cozinha está com uma baguncinha ali que está me esperando para colocar na lava-louça. Pelo menos, né? Agora nós temos uma ajudante. E é isso. Foi muito, muito legal a nossa noite. Foi incrível. Tipo, altos papos. E agora? Deixa eu ver as horas para eu ter uma noção de quanto tempo durou essa recepção. Ó, praticamente meia-noite. Das oito a praticamente meia-noite. E é isso. Boa noite. Bom dia, domingo seu lindo. Olha só quem madrugou, gente. Abordei seis e pouco da manhã para dar conta de resolver tudo. E agora eu já estou pronta. Vou lá para a cozinha e terminar de organizar as coisas do café da manhã. Outro eu fiquei até mais ou menos uma hora da manhã finalizando, montando a mesa. Agora é só colocar as comidas nas travessas e mesa concluída para o café da manhã para as nossas visitas. Estou muito, muito feliz, muito empolgada. E vocês vão conferir tudo também no bar e recebem. Aguardem no canal que tem muito vídeo legal para eu poder postar. Sim, terminei agora a faxina. Depois de receber os nossos hóspedes. De receber ontem e hoje, né? Então, assim, foi muito bacana. Fiz uma faxina para eu poder organizar tudo agora. E é isso, gente. Vou tomar um banho. Lá vai esse cabelo que está tenso. A gente ia viajar com os meus primos. Só que a gente está muito cansado. A gente decidiu tirar, assim, um tempinho para descansar mesmo nesse feriado. Amanhã eu também vou receber em casa. Então, assim, tem muita coisa para poder organizar ainda. Então, vai ficar para a próxima. Acabamos nem indo. Mas foi muito gostoso o tempo que eles ficaram aqui com a gente. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui porque eu já gravei desde quinta. Então, já tem bastante tempo. O vlog já está longo, né? E eu espero que vocês tenham curtido passar esse momento aí comigo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal se está chegando aqui agora. E, gente, comenta o que vocês acharam do vlog. Vocês querem mais vlogs assim? Eu gosto muito quando vocês participam. Dando feedback aqui abaixo. Comentando um pouquinho sobre o vídeo que eu posto para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais para vocês me acompanharem mais de pertinho também. E é isso. Aguardem que em breve tem muitos vídeos legais para eu postar aqui para vocês. E é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau.